Olá queridos, boa noite, paz seja convosco, aleluia, glória a Deus, por mais uma noite nós estarmos aqui reunidos, juntos, adorando ao Senhor, louvando, engrandecendo, exaltando ao nome do Senhor. Vai lá em exaltar ao Senhor, você já agradeceu aí, o nosso primeiro agradecimento, nós tecemos aqui a nossa primeira gratidão desta noite ao nosso Senhor, ao nosso Criador, aquele que nos formou, amém? Obrigado Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela nossa família, obrigado pelo alimento, obrigado Senhor pela paz, pela saúde, pelo refrigério, obrigado Senhor, nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós temos motivos demais querido, o ar que nós respiramos, motivos demais para agradecer o nosso Senhor, o nosso Criador, amém? Glória a Deus, é isso mesmo, nós queremos também aqui, agradecer a você, aleluia, por estar conosco, amém? Glória a Deus, glória a Deus, por estar junto conosco, nos cultos presenciais, nossos cultos presenciais, está acontecendo de terça, às 20 horas, tá bom? Das 20 às 21, de sexta-feira, das 20 às 21 também, tá bom? E aos domingos nós temos os três cultos, ok? 9 horas da manhã, das 9 às 10 e meia, nós temos outro culto, às 18 horas, 18 horas, isso, das 18 às 19 e 30, e nós temos nosso último culto no domingo presencial, que é às 20 horas, ok? Das 20 às 21 também, então, não fique de fora, mas também quero agradecer e louvar a Deus, obrigado, viu? De verdade, a cada um de vocês, que sempre está conosco aí, assistindo, né? Alimentando o seu lar, a sua casa, a sua família, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e o Senhor possa repousar sobre o seu lar, sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus, que esta bênção do Senhor esteja estendida aí, sobre a sua casa, nós louvamos a Deus pela sua vida e continue firme, batalhando pela sua fé, continue firme, batalhando pela sua fé, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queremos também aqui, em nome de Jesus, agradecer, né? Agradecer a cada dizimista, a cada ofertante, a cada um que está conosco, junto, nesse desafio da compra das cadeiras, está chegando, hein? Eu e você não podemos, ninguém, ficar de fora desse desafio, né? Cada um fazendo a sua parte, contribuindo com aquilo que o Senhor propor no seu coração, o valor de uma cadeira é 160 reais, você pode adquirir ela, doando aí duas vezes, três vezes, tá ok? Você pode parcelar isso daí, tá bom? Não deixe de fazer aí as suas ofertas e também, né? Entregar o seu dizimista através das nossas contas bancárias, tá ok? Nós temos aí o PicPay, você está vendo aqui também abaixo o endereço das contas, temos o Pix agora aí, e você pode fazer as suas transferências sem pagar nada, ok? Então, utilize das contas bancárias, para que você possa aí fazer as suas transferências. Glória a Deus pela sua vida, nós estamos aí, firme e forte, fazendo um trabalho empenhado, e nós queremos louvar a Deus, né? Porque se todos nós, a cada dia, entendermos isso, né? Esse propósito de ser um dizimista, de ser um ofertante, estar junto, nós sempre, sempre estaremos sendo abençoados, sempre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante. A Bíblia fala que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus, ela não se passa. Pelo contrário, é aquilo que nós sempre declaramos aqui, é aquilo que os nossos pastores sempre têm ensinado. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer na minha e na sua vida. Não é diferente na sua vida financeira. Deus vai te abençoar por cada semente que você tem colocado no altar dele. Essa semente vai produzir frutos na sua vida. Você vai gozar, em nome de Jesus, da abundância, transbordado sobre a natural de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aí agora adorar ao Senhor, amém? Aleluia. Nós vamos glorificar ao Senhor, não se esqueça, onde que culto maravilhoso, hein? Presença de Deus, maravilhosa, uma hora, acho que foi uma hora e quinze isso, uma hora e quinze de louvor. Aleluia. Aleluia. Deus habita em meio aos louvores. Você recebeu o seu milagre ontem, em nome de Jesus? Creia, querido, Deus habita em meio aos louvores. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, enquanto nós mantemos essa conexão, né? Estamos ligados ao Senhor em meio à adoração. O Espírito de Deus está fluindo. E eu creio que não vai ser diferente nesta noite, em nome de Jesus. Ele vai estar fluindo aí, enquanto você adora ao Senhor, junto com a sua família. Porque a palavra de Deus diz, onde há duas ou três pessoas reunidas, no nome dEle, Ele está presente. Ele está presente aí dentro da sua casa, dentro do seu lar. E Ele vai operar agora, em nome de Jesus, sobre a sua vida, através dessa canção, deste louvor, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Santo Espírito Sinto Tua presença Aqui Aqui Santo Espírito Sinto Tua presença Aqui Aqui Como vento impetuoso Com línguas de fogo Como vento impetuoso Com línguas de fogo Eu quero ir mais fundo Eu quero mergulhar Me faz sair mais fundo No oceano Do teu Espírito Santo Espírito Sinto Tua presença Aqui Aqui Santo Espírito Sinto Tua presença Aqui 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 Como vento impetuoso Com línguas de fogo Como vento impetuoso Com línguas de fogo Eu quero ir mais fundo Eu quero mergulhar Me faz sair mais fundo Me faz sair mais fundo No oceano Do teu Espírito Do teu Espírito Do teu Espírito Enche-me, Senhor Até que eu transborde Não vou me segurar Eu quero mergulhar Enche-me, Senhor Leva-me além Inunda-me, inunda-me Enche essa casa Enche-se lugar Eu sou Tua casa E é aqui o meu lugar Enche-se ambiente Toma esse ambiente E é teu Esse ambiente E é teu E é teu Eu quero ir mais fundo Eu quero mergulhar Me faz sair mais fundo No oceano Do teu Espírito Aleluia Glória a Deus Que louvor abençoado Presença de Deus Maravilhosa Aleluia Obrigado Jesus Pela sua presença Obrigado pelo seu toque Obrigado por se mover Em nosso meio Obrigado Espírito Santo Por estar conosco Aleluia Nós somos templo Templo Morada do Espírito Santo De Deus O Espírito Santo De Deus está aí Querido Juntinho Dentro de você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo De Deus Por esta noite Obrigado Senhor Em nome de Jesus Queridos Glória a Deus Nós vamos agora Para a Palavra de Deus Né Essa Palavra maravilhosa Que nos traz esperança Essa Palavra maravilhosa Que nos traz vida Aleluia Aleluia Que Palavra Essa Palavra Esse Manual Essa Carta de Amor De Deus Para mim Para a Sua Vida Glória a Deus Que a cada dia Nós possamos Desfrutar Desta Maravilhosa Maravilhosa Carta de Amor Né Desta Maravilhosa Carta de Amor Glória a Deus Aleluia Bom Vamos lá Queridos Quero compartilhar Hoje com vocês Tenha sido bem conhecido E compartilhar Aquilo que o Senhor Ministrou O meu coração Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Livro de Lucas Capítulo 5 Versículo 1 Em diante Ok Lucas Capítulo 5 Versículo 1 Em diante Vamos lá Diz assim a palavra de Deus Aconteceu que Jesus Estava junto ao lago De Genezaré E a multidão Apertava Para ouvir A palavra De Deus Então ele viu Dois barcos Junto a Junto a praia Do lago Os pescadores Tinha desembarcado E estavam Lavando As redes Entrando Num dos barcos Que era o de Simão Jesus pediu-lhe Que o afastasse Um pouco da praia E assentando-se Do barco Ele ensinava As multidões Quando acabou De falar Jesus Disse A Simão Leve o barco Para um lugar Mais fundo do lago Olha só Leve o barco Para um lugar Mais fundo do lago Então lance As redes Lance As redes De vocês Para pescar Em resposta Simão Simão Mestre Havendo Trabalhado Toda noite Nós não Apanhamos Nada Mas sobre A tua Palavra Lançarei As redes Aleluia Fazendo 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 O que aconteceu Eles Fazendo Isso Apanharam Grande Quantidade De peixes E as Redes Deles Começaram A se Romper Glória a Deus Aleluia Vamos agradecer ao Senhor Por esta palavra Obrigado Jesus Por esta palavra Espírito Santo De Deus Nos traga entendimento Ministra Aos nossos Corações Conforme o teu Querer Nós abrimos o nosso Coração Para receber a sua Palavra E desde já Senhor Nós amarramos Nós amordaçamos Todo espírito Contrário Todo espírito Roubador Da palavra Todo espírito Maligno Toda hoste Da maldade E ordenamos Em o nome De Jesus Que bate Em retirada Em o nome De Jesus Que bate Em retirada Agora Agora Em o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Nome de Jesus Aleluia É isso aí querido Nós estamos aqui E hoje Eu coloquei aqui Esta mensagem Como tema Um tema Que diz assim Deus tem Milagre E propósito Para a sua Vida Deus tem o que? Deus tem milagre E também Ele tem Propósito Para mim E para você Glória a Deus Nosso Deus É um Deus Imutável Nosso Deus Ele não Muda É um Deus Imutável Glória a Deus Aleluia Esse é o nosso Deus Amém Nosso Senhor Não muda Nosso Jesus Não muda Aleluia Inclusive eu sempre Costumo dizer É o lema Do Evangelho Quadrangular Livro de Hebreus Capítulo 13 Versículo 8 Amém? Jesus Cristo É o mesmo Ontem Ele é o mesmo Hoje E eternamente Glória a Deus Glória a Deus Deus tem milagre Para você Aleluia Você crê Você crê Dá um glória A Deus Dá um aleluia Bem alto Dentro da sua casa Glória a Deus Senhor Eu creio Eu creio Na sua palavra Eu creio Nas suas promessas Aleluia Jesus É Deus tem milagre Para você Queridos Vamos lá Começando aqui Diz assim No primeiro versículo Aconteceu Que Jesus Estava junto Ao lago Amém? Junto ao lago De Genezaré Mar da Galiléia Né? E a multidão Apertava ele Para ouvir A palavra de Deus Né? A multidão Estava ali Apertando Apertando O Senhor Jesus Para ouvir A palavra Por quê? Né? Porque tanta gente Sedenta Para ouvir A palavra De Deus Por que nós somos Porque dentro de nós Cada um de nós Também Há uma sede Em ouvir Esta palavra Há uma sede De se alimentar Desta palavra Em muitos motivos Né? Um dos principais O principal O maior Deles todos É que esta palavra Ela é poderosa Para salvar 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 as nossas Almas Aleluia Essa palavra É poderosa Para gerar Vida E vida Além desta vida Uma vida eterna Sobre mim Sobre você E todos aqueles Que crê E perceberá Nela Glória a Deus Por isso eu fico vendo Se povo aqui sedenta Essa multidão Né? Porque a palavra de Deus É o quê? A palavra de Deus É boas Novas A palavra de Deus É uma boa notícia Glória a Deus Diferente Diferente do que Muitas vezes Nós vemos Na televisão Diferente Muitas vezes Que nós vemos Em alguns corações Né? Palavras de morte Palavras De derrota Palavras De frustração Diferente É a palavra De Deus Essas palavras É boa Notícia Aleluia Essas palavras São boas Novas É isso que Deus Tem pra você Aleluia Nesta noite A cada dia Aqui querido Neste canal Da IEKM Tá em Paulista Boas novas Boas notícias Deus tem palavras Que vai vivificar você Receba aí Em nome de Jesus Cristo A vida de Deus Receba a glória Do Senhor Receba a esperança Do Senhor Receba a alegria Do Senhor Sobre a sua vida Receba a paz Dele aí Vai recebendo aí Nesta noite A paz Que excede Todo entendimento Vai recebendo aí Sobre a sua vida Sobre a sua casa Em nome de Jesus Vai recebendo A palavra de salvação Vai recebendo A palavra de direção Aleluia Vai recebendo Uma palavra específica De Deus Pra que você Possa conquistar Pra que você Possa romper Pra que você Possa vencer Recebe aí Uma palavra de cura Nesta noite Em nome de Jesus Porque esta é A palavra de Deus Que diz que Ele Levou sobre si As nossas dores Enfermidades O castigo Que estava sobre Ele Nos trouxe A paz Receba a paz E pelas pisaduras Deles Nós fomos Sarados Glória a Deus Seja sarada E receba a cura Aí Nos teu corpo físico Receba a cura Nesta noite Sobre as suas emoções Receba a cura Em nome de Jesus Cristo Receba a cura Em nome de Jesus Sobre este machucado Que não cicatriza Sobre esta cirurgia Receba a cura Receba o toque Receba a restauração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Essa palavra Muda Muda o sentido De tudo Querido Muda o nosso Entendimento Aleluia Por isso que eu fico Vendo essa multidão Aqui Para Estar aqui Se alimentando Desta palavra Essa palavra Muda tudo Na nossa vida Muda o entendimento Pensamento Muda muitas vezes O nosso jeito De falar Aleluia Muda O nosso coração Ela muda o nosso coração Aleluia Essa palavra É tudo A palavra de Deus É tudo Tudo Para mim Para você O que eu fico vendo Aqui Esse texto acontece Uma multidão Estava apertando Jesus Para ouvir Querido Tenha sede Da palavra de Deus Tenha sede Tenha sede Sede Da palavra de Deus Espírito Santo Gera em nós Gera em nosso coração Gera em nosso interior Sede da tua palavra Sede da tua palavra Sede da tua presença Sede de buscar mais de ti Em nome de Jesus Aleluia Só os sedentos aí Dá um glória a Deus Dá um aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Como é maravilhoso A tua palavra Sua presença Olha só Apertava a multidão Para ouvir Então Olha o que aconteceu aqui Então ele viu Dois barcos Junto à praia Do lago E o que aconteceu aqui Jesus Estava ali Ensinando aquela multidão Ministrando aquela multidão Pregando sobre o reino Trazendo ensinamentos Do céu Mas de repente Ele viu Dois barcos A palavra de Deus Diz que ele viu Dois barcos Né? Ó Junto à praia Junto àquele lago Ele viu dois barcos E o que estava acontecendo lá Ele viu dois barcos E ele enxergou Lá Que os pescadores Estavam desembarcando E começaram a o que? A lavar azeite Ele viu dois barcos Né? E ele enxergou ali Ele teve um diagnóstico Daquelas pessoas Estavam ali Lavando a rede Eu tenho uma boa notícia Para você Nesta noite Eu tenho boa Notícia Para você Nesta noite Aleluia O Senhor Ele está Te vendo O Senhor Está Te vendo Aleluia Ele não Se esqueceu De você Ele não Se esqueceu De você Talvez Você mesmo Tenha pensado Ou talvez Até aconteceu Que algum Se esqueceu De você Mas o Senhor Não se esqueceu De você Pode Uma mãe Se esquecer Do seu filho Ah Que alimenta Que amamenta Mas todavia O Senhor Não se esquecerá De ti O Senhor Não se esqueceu De você Aleluia 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 Ele não se esqueceu De você Por isso Ele marcou Este encontro Aqui nesta noite Contigo Para te dizer Eu não Te esqueci Glória a Deus Glória a Deus Receba aí Em nome de Jesus Cristo Toque do Espírito Santo Receba aí A confirmação De Deus Na sua vida Ele está Contigo Glória a Deus Lembra Lembra de José Porque Deus É assim Ele é poderoso Nosso Deus É poderoso José Estava lá E uma das fases Da vida dele Foi dentro da prisão E ele trouxe Aquela revelação Dos sonhos Lá do padeiro Do copeiro E o copeiro Quando voltou A servir ao rei Se esqueceu De José Mas eu fico vendo O rei teve um sonho Que ele ficou Perturbado Eu fico vendo Ali a mão de Deus A mão de Deus Operando Porque foi através Daquele sonho Que eles ficaram lá Chamando os adivinhadores Ninguém conseguia Trazer a revelação Daquele sonho De repente O copeiro falou Olha Tem um homem Lá na prisão Ele faz revelação É um homem de Deus Que tem a presença De Deus Aleluia Mandaram chamar ele Mandaram chamar ele Assim vai ser Na sua vida Talvez você Pensa que tenha Deus tenha Te esquecido Não Deus vai mover O sobrenatural Deus vai tocar O coração De pessoas Você será Tremendamente Abençoado Se prepara Para o poder De Deus Operar E abrir Portas Para você Se prepara Para o poder De Deus Operar E realizar O milagre Na sua vida Em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Aleluia Deus vê Querido Deus enxerga Ok Ele estava ali Eles estavam ali Fazendo o que? Desembarcando Dos barcos Desceram Lavando as redes Né? Ou seja Encerramos Hoje aqui O nosso expediente Fico pensando O dia vai amanhecendo Os pescadores Vai Madrugada Aquele dia amanhecendo Daqui a pouco Eles tendem um pouco mais Aquele sol queimando E quem é pescadores Tem Tem Um Uma posição Uma fala Melhor do que a minha Mas tem pescadores Que a gente vai vendo As histórias Né? Tem dia que ele não consegue Pegar nada Hoje Às vezes Dois dias Não consegue Pegar nada Mais ou menos Aquilo O bar não está Para peixe E eles voltam Para casa E gente De verdade Às vezes Na vida Você vai encontrar Situações Que muitas vezes Não vai dar certo Às vezes Você faz Um projeto Um plano E às vezes No caminho Dá algumas Coisas erradas Não sai do jeito Que você planejou Mas não para Não Não desista É Não para E nem desista Dos seus sonhos Dos seus planos Não deu certo Hoje Não quer dizer Que não vai dar amanhã Não deu certo Agora Esta empresa Não quer dizer Que a outra Não vai dar certo Não desista Continua a batalhar Continua A marchar Porque gente De verdade Tem pessoas Que acontecem Alguma coisa O medo Já quer Tomar conta Da pessoa Lembra A mensagem Uma das coisas Que o pastor Marcos fala Que o medo Te paralisa O medo faz o que? Paralisa você Te deixa imobilizado Você não sai do lugar Não consegue agir Não consegue tomar decisões É É o medo O medo vai paralisar você O medo tem o poder De paralisar você Mas eu quero te dizer Uma coisa Veja o que a palavra Nós não podemos esquecer Por quê? Nós temos um Deus Um Pai Todo poderoso Um Deus Nosso criador Aquele que tem o domínio De todas as coisas Olha o que ele diz Na palavra dele Ele disse pra mim Pra você As vezes o medo Vai querer te tomar conta Então guarda esta palavra No seu coração Declare esta palavra Libere esta palavra Pro diabo ouvir Pra sua mente ouvir Pro seu coração ouvir E ela seja permanente Penetrada e fixada Dentro do seu coração Pra você agir Em todo o tempo Qual que é a palavra? Qual que é a palavra de Deus Que diz ó Não temas Não temas Não tenha medo Por quê? Por que que ele está dizendo isso? Porque Não, agora nós somos O super herói Porque agora Não, agora eu resolvi Me levantar Não, não tenha medo Por quê? Porque O nosso Deus Está conosco Porque o nosso Deus Está conosco Não tenha medo Porque Deus está com Você Ah, eu posto todas as coisas Sozinho Sozinho Não Mas nós podemos Todas as coisas Naquele Que nos fortalece Então o Senhor fala Não tenha medo Eu estou com você Não fique com medo Eu Eu É o Senhor dizendo Pra nós Eu Eu sou o teu Deus Deus Eu sou o teu Deus Ele fala assim Eu Te dou Força Ah, eu estou fraco O que que Deus faz? Ele vem e nos dá Força Aleluia Deus te dá força Ah, ninguém me ajuda Deus Ele vem e fala assim Eu te ajudo Eu estendo a minha mão Eu te ajudo Eu te dou força Eu seguro você Eu te seguro Com as minhas mãos Pela destra da minha justiça Aleluia Você quer mais do que isso Pra caminhar? Você quer mais do que uma palavra Dessa? O Senhor Confirmando que Ele é o teu Deus Que Ele te dá força Que Ele te ajuda Que Ele vai te sustentar Pela destra da justiça Dele Glória a Deus Vai recebendo aí Sobre a sua vida A força de Deus Nesta noite Não é brincadeira Não é chavão É a palavra de Deus Recebe aí A força de Deus Sobre a sua vida Em nome de Jesus Recebe aí Em seu coração As coisas Vai começar a mudar Porque o Senhor Vai te ajudar Aleluia O Senhor Vai te ajudar Aleluia O Senhor Vai te ajudar Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Nós precisamos esperar No Senhor Tem alguém aqui Que espera no Senhor Tem alguém que espera No Senhor A palavra diz Aquele Que espera No Senhor Renovarão Renovarão As suas forças Renovarão As suas forças O Senhor Está renovando As suas forças Hoje Em nome de Jesus Cristo Ele está te renovando As forças Você vai começar A subir A subir como Como Quem tem asas De águia Você vai começar A caminhar A correr E você não vai se cansar Não vai ser as lutas Que vai te deixar Cansado Oprimido Querendo desistir Não Pelo contrário Você vai começar A caminhar A baixar A correr E não vai se cansar Aleluia Glória a Deus Você não vai ficar exausto Você não vai se cansar Sabe por quê? Porque o Senhor Está renovando As suas forças As suas forças Aleluia Aleluia Eu estava desistindo Eu estava parando Eu estava pensando Em largar tudo Não, não, não Não é isso que Deus Tem para você Não é esse pensamento Que o Senhor Tem a seu respeito Não é isso que o Senhor Preparou para você Não Aleluia Isso é só um processo Aleluia Isso é só um processo Isso é só um tempo Vai passar Vai passar O milagre de Deus Vai chegar Aleluia O Senhor sabe O lugar que Ele tem Para você O Senhor tem preparado O lugar de bênçãos Para você De honra para você Aleluia Persevera no Senhor Deleita Descansa nele Continue batalhando E Ele vai conceder O desejo Do teu coração Glória a Deus Aleluia Olha o que diz a palavra Porque eu bem sei Os pensamentos Que tenho a vosso Respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Eu sei o pensamento Diz o Senhor Que tenho sobre você Pensamentos de paz Tem alguma coisa Tirando a sua paz Tem alguma situação Roubando a sua paz Que está tomando conta Do seu pensamento Não é isso Eu sei Diz o Senhor Os pensamentos que tenho Sobre você Tem algum mal Algum pensamento mal Que está tomando conta Deus Ele fala assim Eu tenho pensamentos de paz Eu tenho pensamentos De paz Para você Aleluia Recebe nessa noite A paz de Cristo Recebe aí a paz A paz Recebe aí o consolo Do Espírito Santo De Deus Em nome de Jesus Cristo Que esses pensamentos Agora Agora Nós declaramos Sendo levado Sendo levado cativo Ao Senhor Sendo destruído Toda fortaleza Que está prendendo A sua mente Que está levando A sua mente cativa Esses pensamentos Contrários Negativos Nós ordenamos Agora Sendo destruídos Arrancados fora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba aí O pensamento De Deus Receba aí Porque a palavra De Deus Diz que nós Temos a mente De Cristo Receba os pensamentos De Cristo Em nome de Jesus Nesta noite Em nome de Jesus Quem conheceu A mente do Senhor Para que possa Instruí-lo Mas nós Temos a mente De Cristo Glória a Deus Receba aí Mente de Cristo Os pensamentos Que vem dos céus Do trono de Deus Sobre a sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nosso Deus É aquele que trabalha É aquele que vai Na nossa frente Deus vai na frente E vai tirando Os espinhos Vai quebrando As muralhas Vai destronando Tudo Ele vai na nossa frente Olha só Deuteronômio 31 8 Diz assim O Senhor Pois É aquele que vai Adiante de Ti Quem que vai Adiante de ti O Senhor Glória a Deus O Senhor Está indo na sua frente Olha Ele será Contigo De novo Ele será Contigo E mais Não te deixará Não te deixará Jamais Jamais Não me deixará Não te deixará Jamais Deus não vai te deixar Deus não vai te deixar Ele está contigo Glória a Deus Nem te desamparará Não temas Nem te espante Glória a Deus Nosso Deus é bom É bom demais Aleluia Vamos lá Vamos correr aqui O tempo passa rápido Entrando Versículo 3 Entrando Em um dos barcos Que era o de Simão Jesus pediu-lhe Que o afastasse um pouco Para a praia E assentando-se no barco Ensinava as multidões Olha Jesus O que ele fez Entrou no barco Que era o de Simão E pediu-lhe que ele Se afastasse um pouco E disse que ele saísse dali E fosse para o mar adentro Para que ele largue adentro Entra 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 Vai estar na hora Tem gente que fala assim Mas como Jesus vai entrar no meu barco Como Jesus vai entrar na minha vida Como Jesus vai entrar na minha casa Eu não tenho nada para oferecer para ele Jesus Nosso criador Nosso salvador Ele não se importa Com aquilo que você tem Ou aquilo que você deixa de ter Ele se importa com você Ele se importa com você Aliás foi por isso Que ele morreu naquela cruz do Calvário Porque ele te ama Porque ele se importa com você Às vezes você está aí Oh me desviei Como Jesus vai entrar no meu barco Eu me desviei Eu me afastei Pois é Está na hora de voltar A hora de você falar Senhor eu abro o barco da minha vida Entra aqui O barco é seu O barco é teu Senhor Faz dele o que você quiser Olha tipo uma mulher adulta E aí Jesus chega Aqueles homens e fala Jesus olha É Aqueles homens chegam e falam assim Na lei de Moisés Essa mulher tem que ser apedrejada Acabar com a vida dela Isso tudo Acaba agora com o povo Mas Jesus Jesus tinha a vida para ela Jesus tinha uma nova história para ela Ele estava ali Escrevendo uma nova história para aquela mulher E aí ele levanta e fala Aquele que não tem pecado Atira Ele fala assim Aquele que não tem pecado Atira a primeira pedra Que a pouco Os mais velhos Vai sair depois os mais novos Só fica aquela mulher Ele levanta e chega para aquela mulher E fala assim Cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Não deixa ninguém te acusar Se o teu coração te pondera maior É o Senhor E o perdão dele está sendo liberado Sobre a sua vida neste dia O perdão dele te alcança Neste dia em nome de Jesus Porque ele tem algo novo Algo novo para você Está chegando algo novo de Deus Para a sua vida Então volte Volte para Deus Volte para os caminhos do Senhor Volte para a presença do Senhor Aqui ele fala para esses homens Entra, entra aqui Entrou no barco dele Agora vai mais adiante Sabe o que ele estava dizendo? Vai, entra Entra mais para o fundo Sabe por quê? Porque é assim na nossa vida Por isso que eu falo assim Esta palavra aqui Existe águas Que vão até os ateiros Águas joelhos Mas tem águas profundas Você pode estar na presença de Deus Com um raso ali Mas Deus quer te falar Não, vai, 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 vai Mais para o fundo Eu tenho mais para você Aleluia Deus está te chamando Para ir mais para o fundo Deus está te chamando Para ir para uma intimidade maior Com Ele Deus está te chamando Para um nível maior Com Ele Em nome de Jesus Cristo Entenda O Senhor tem coisas grandes Para você E tudo isso aqui O Senhor pedindo para eles Ir para quê? Para poder ensinar Aquela multidão Aleluia Quando você ir mais fundo Deus vai te ensinar Coisas mais profundas Coisas mais profundas Revelações do céu E você vai começar a entender E vai trazer mudanças sobrenaturais Sobre a sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Olha aqui Vamos lá Vamos aqui Estava ali assentando na praia E você sabe uma coisa Eu sempre falo isso aqui Porque o nome Simão O nome Simão Quer dizer Aquele que ouve Um bom ouvinte Então escuta o que Deus Está falando no seu coração Não escute o que as pessoas Estão falando Não escute o que Deus Que Deus fala para você Porque muita coisa Muita coisa Vai começar a mudar Na sua vida Escuta O Senhor Pedro era esse homem Pedro era esse homem Que estava escutando ao Senhor E ele pegou e entrou Com o barco Não vou agora Entrou Vamos, vamos, vamos E é isso querido Quando você vai entrar Vai entrar Aleluia Quando você entrar Espírito Santo Pega na mão dele E vai caminhando Fala Espírito Santo Eu quero ir para as águas profundas contigo Aleluia Fala Espírito Santo Eu quero ir para as águas profundas contigo Me leva Me leva Conduz Me conduz às águas profundas Espírito Santo Me leva Me leva Eu quero viver mais fundo Eu quero viver mais fundo Aleluia Você acha que o Espírito Santo Não vai caminhar contigo? Quando você buscar ele Você acha que ele não vai caminhar contigo? Pelo contrário O Espírito Santo Ele vai começar a caminhar Ele vai começar a te levar Ele vai começar a te conduzir Aleluia Aleluia Ele vai te levar Ele vai te levar Direto ao trono Ele vai te levar À experiência que você vai ouvir Direto do coração de Deus Direto do coração de Deus Uma palavra que vai trazer esperança Uma palavra que vai trazer destino Uma palavra querida Que vai trazer a instrução Que você precisa Aquilo que você necessita Aleluia Tudo isso ele tem preparado para você Por isso ó Não se esqueça Jesus tem que estar no seu parco Jesus tem que estar no seu parco Escute e faça aquilo Que ele está te pedindo para fazer Amém? Olha só Escutar e fazer Vamos passar aqui ó Ó Quando acabou Versículo 4 Quando acabou de falar Jesus disse a Simão Leve o barco Para o lugar mais fundo Do lago Então lança as redes Para vocês Pescaram Hã? Eles Já tinham entrado Não importa Ó Já entrei um pouco Já comecei A viver umas experiências Aí com Deus Hã? Agora eu vou continuar Batalhando na minha fé Vou continuar Indo mais profundo Com Deus Olha o que Jesus falou Eles já tinham entrado Já tinham entrado no barco Jesus já tinha entrado no barco Já tinha entrado um tanto Jesus falou Ó Agora vai para mais fundo Isso Agora eu quero mais É isso Mais fundo Mais fundo Vai mais fundo Vai mais fundo Vai mais fundo Vai mais fundo Porque você vai pescar Vai mais fundo Porque você vai desfrutar Dos milagres de Deus Vai mais fundo Porque a glória do Senhor Vai se manifestar na sua vida Vai mais fundo Porque Deus vai te honrar Aleluia Aleluia Deus vai te honrar A glória da segunda casa Será muito maior Do que a primeira Aleluia Deus vai te honrar Deus vai te abençoar Deus vai te prosperar Deus vai te sarar Deus vai te dar vida Aleluia Deus vai te trazer Ânimo, vigor Receba aí nesta noite Em o nome de Jesus Vai mais fundo Vai mais fundo com Ele Vai mais fundo com o Espírito Santo de Deus Começa aí a orar em línguas todos os dias Começa a adorar ao Senhor todos os dias Começa a entrar na presença dEle todos os dias Tem um encontro marcado com Ele Todos os dias Vai mais fundo Vai mais fundo Mais fundo Mais fundo com o Senhor Glória a Deus Mais, mais fundo com Deus Mais fundo com o Espírito Santo Mais fundo com Jesus Aleluia Jesus Você vai mais fundo Ele te dá a direção certa Ó Leve para o lugar mais fundo Então lá Vocês lançam as ruas Quando você vai mais fundo Ele traz a direção certa Quando você vai mais fundo Quando você está na fiação Quando você vai na profundidade Ele vai te dar o lugar Ó É aqui É agora Aleluia Jesus Direção certa Amém? Isso que o Senhor tem para a sua vida Em nome de Jesus Tá bom? E é na presença do Senhor Não tem aquele louvor Não tem aquele louvor que fala Há um lugar De descanso em ti Há um lugar De refrigério em ti Há um lugar, querido E esse lugar é na onde? É no Senhor Aquele louvor que fala É no Senhor É no Senhor Há um lugar Onde eu ouço O Espírito Santo de Deus Há um lugar De vitória Em meio às guerras Que você está enfrentando E esse lugar é na onde? É no Senhor Aleluia Esse lugar é no Senhor É no Senhor Que você vai encontrar A vitória Em meio às guerras Que você está enfrentando É no Senhor Que você vai ouvir O Espírito Santo de Deus Ministrar poderosamente Ao seu coração Aleluia É no Senhor Que você vai receber O refrigério É no Senhor Que você vai receber A cura É no Senhor Que você vai receber A restauração A salvação Da sua família Da sua casa A bênção lá No seu trabalho A bênção Nos seus negócios É no Senhor É no Senhor Sabe por quê? Se Deus falou Vai acontecer Aleluia Agindo o Senhor O nosso Deus Nada e ninguém Pode impedir Nada e ninguém Pode impedir O agir de Deus Sobre a sua vida Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Olha só Olha a resposta dele Hã? Porque você está recebendo Esta palavra aqui Todas as palavras Todos os dias Você tem que responder Porque o Evangelho É isso Ensinamento Mas chega a hora Da prática Você recebe o ensinamento E depois você vai ter Que praticar Aquilo que você recebeu Olha no versículo 5 Em resposta Simão disse Mestre Havendo trabalhado Toda noite Não apanhamos nada Diante daquela situação difícil Aquela situação Tristeza De angústia De não pegar nada Frustrado Frustrado Ele disse Não aconteceu Não deu Não foi Mas Aleluia Eu fui renovado Pela sua palavra Eu fui renovado Pelo seu ensinamento A tua palavra Está gerando vida No meu interior A tua palavra Está em nome de Jesus Me trazendo a esperança Novamente Me fazendo crer Que eu preciso andar Não pelo aquilo que eu vejo Mas pelo aquilo que eu acredito Que vai acontecer Aleluia Jesus Jesus Olha só aqui Mestre Havendo trabalhado A noite Mas sobre a tua palavra Eu lançarei a rede Aleluia Vai ser na prática Querido Vai ser colocando em prática A palavra de Deus Que as bênçãos do Senhor Vai te alcançar É colocando em prática Vai praticando A palavra de Deus E perseverando As bênçãos de Deus Ela vai te alcançar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai orando Dia a dia Dia a dia Dia a dia Ali batalhando na sua fé Dia a dia Vai orando Vai clamando Em nome de Jesus Cristo Vai profetizando Libera Libera a palavra Libera a palavra Acorda de manhã Libera a palavra Vai dormir Libera a palavra Na hora do almoço Vai lá pro seu canto Não fica lá almoçando não Às vezes batendo papo É gostoso bater papo Mas tem hora que ele coloca Os propósitos aí Vai pra cima Em nome de Jesus Não se conforme Não fica no lugar Que te faz sofrer Não se conforme Com aquilo Luta Batalha a sua fé Deus vai te dar vitória Em nome de Jesus Bem É a prática Ó E aí eles pegaram Ouviram aquela palavra E falaram Agora eu vou Põe em ação Agora é ação Tem poder Tem poder Tem poder aquele que fala Não Tem poder aquele que fala Não É aquele que Rage Aquele que sai do lugar Aquele que deixa o medo de lado Fala Não, agora eu vou Em nome de Jesus Eu vou me levantar Let's go Let's go Vamos, vamos Se levante Se levante Se levante O Senhor está te chamando Para se levantar Eu quero Eu vou Eu posso Eu quero Eu vou Eu posso Eu quero Eu vou Eu posso Aleluia Se levanta no Senhor Querido Sai do seu lugar Começa a agir Começa a caminhar Não, não Mas eu tenho pouco Não dá Não, não Começa a agir um pouco Começa a caminhar Deus vai te abençoar Olha essa situação aqui Deplorável Não, não Vai, vai Deus vai ser com você Aleluia Aleluia Sabe por quê? Porque quando você Começa a pegar essa palavra E profetizar E colocar em prática Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O milagre é liberado Olha aqui Versículo 6 Fazendo isso Eles fazendo aquilo Que o Senhor Jesus Tinha falado Para eles fazerem Fazendo isso Apanharam Grande multidões De peixe Era na necessidade dele Qual as necessidades Que ele tinha Aonde eles foram frustrados Foi lá na pesca Era peixe O ambiente era aquele Qual que é a sua necessidade Qual que é a sua necessidade Hoje Faça aquilo que o Senhor Está falando Se levanta Vai mais profundo com ele Jejua Ora Profetiza Aleluia O milagre vai acontecer Ver na sua necessidade O Senhor O Senhor vai te visitar Na sua necessidade Sabe por quê? O Senhor Olhava eles lá atrás Mas o Senhor Está te vendo hoje O Senhor Está te vendo hoje O Senhor Enxerga os seus problemas Hoje E o Senhor Tem uma palavra de vida Para esse problema Hoje O Senhor Tem cura hoje O Senhor Tem restauração hoje O Senhor Tem milagre hoje É isso que Ele vai liberar Sobre a sua vida Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus O milagre De acordo A sua necessidade Receba Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Aqui O milagre O milagre O milagre Abre a sua boca E profetiza Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Aleluia Aleluia Pai Em nome de Jesus Eu te peço Pai Em nome de Jesus Eu te peço Libera o teu reino Sobre esta vida Deste homem Desta mulher Deste jovem Adolescente Desta criança Deste ancião Libera o teu reino Libera o teu reino Libera o teu reino Pai Aleluia Estabeleça Senhor O teu governo Sobre esta vida Sobre este lar Sobre esta casa Sim Senhor Manifesta a sua glória Manifesta o seu poder Manifesta os teus sinais Sim Pai Em nome de Jesus Nós ligamos aqui na terra O milagre de Deus A glória do Senhor O poder do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Se você crê no milagre de Deus Abre a sua boca E cair na sua casa E declara o milagre de Deus E declara a glória de Deus E declara o reino de Deus E declara o poder de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia O nosso tempo O nosso tempo está indo embora Aqui Amanhã eu vou continuar Essa palavra aqui Nós estamos falando aqui Nós estamos aqui Num tema Olha só Ó Deus tem milagre Para a sua vida E propósito também Ó Deus tem milagre E propósito Nós estamos falando Dos milagres de Deus Começamos a falar Sobre milagre Amanhã a gente vai Dar andamento Porque Deus tem propósito Na nossa vida Deus tem mais Aleluia Mais fundo Senhor Mais fundo Mais fundo Deus vai te levar Mais fundo Mais fundo Aleluia Glória a Deus Vamos orar pela nossa água Em nome de Jesus Senhor nós queremos Te agradecer Obrigado Pai Obrigado Glorioso Senhor Obrigado Poderoso Deus Obrigado Obrigado por esta noite Pela sua palavra Sim Senhor Em nome de Jesus Cristo E através da sua palavra Sim Senhor Aonde Senhor Diz Pai Aleluia Senhor Para aquele homem Que ouviu a sua palavra Pudesse em direção Pudesse em direção A palavra profética Sim Senhor Assim Pai Trazendo a realidade O seu milagre Pai nós oramos Por esta água Sim Senhor Nós oramos Por esta água Nesta noite Nós te pedimos Pai Nesta noite Abençoa Abençoa Cada partícula E molécula Desta água Sim Senhor Em nome de Jesus Cristo É aonde esta água Tocar Oh Deus Aonde esta água Tocar Sim Senhor Que haja manifestação Da sua glória Que haja manifestação Do seu poder Que assim Deus amado Em nome de Jesus Quando aqueles homens Ouviu Tocar alguém O poder e a glória Do Senhor Seja manifesta O seu milagre Aconteça Ah o teu reino Seja liberado Sim Senhor De uma forma Sobrenatural Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós ligamos Aqui na terra Nós concordamos Aqui na terra Nós cremos Pai E te agradecemos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Beba aí a sua água Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Eu te abençoo E ó Recadinho aí Abençoado pra você Que vai acontecer aí Para as crianças Amém Teens Pré-puberdade Adolescente Escuta aí esse recadinho E já já A gente volta aí Aleluia E aí galera Tudo bem? Nós somos a galera Teens Estamos aqui Para te convidar Para um evento Muito, muito, muito top Que será no dia 28 do 11 Às 17h30 Aqui na nossa igreja Vai ser demais Vocês não podem ficar de fora Vai ter música Teatro Dança E muitas coisas legais Mas Para você participar Você terá que fazer A inscrição Através do link E ó Fica aí ligado Porque as vagas São limitadas Então é melhor você correr Para não perder nada Todos são nossos convidados Crianças Juniores Adolescentes E claro Os pais É isso aí galera Vai ser muito top Esperamos vocês Tchau Glória a Deus É isso aí Teatro abençoado Vai ser um tempo abençoado O mundo das emoções Isso Vem Não deixe Não fica de fora Vem Vai ser benção Vai ser benção Para a vida Da sua criança Do seu filho Da sua filha Não deixe de fora Não Faça as inscrições Ó Detalhe Se você quiser É lá no aplicativo Da igreja E quem está em Paulista Coloca aí Play Store App Digita lá Ó E quem está em Paulista Vai lá Baixa E lá você tem tudo Você vai lá na parte Da agenda Clica lá Tá bom Mundo das emoções Que vai acontecer agora Dia 28 Teatro das crianças Lá você já vai fazer a inscrição Já tem acesso a conta Para você pagar Tudo lá querido Tudo lá Tudo lá Prontinho Se você não tem o aplicativo Da igreja ainda E quem está em Paulista Baixe esse aplicativo Tá bom Porque lá você vai ter Todas as informações Sobre batismo Nas águas Para você fazer inscrições Também Tá bom Sobre as células Você quer entrar em alguma célula Hã Aplicativo da igreja Tá bom Aplicativo da igreja Amanhã nós temos a célula Sabedoria Financeira Aleluia Benção Amanhã Ó As 20 horas Célula Sabedoria Financeira Não fica de fora Não perca Tá bom Quarta-feira às 18 horas Célula com o bebê Tem muita coisa Vai lá Entra lá e você vai Vai se familiarizar Vai ter todas as informações Tá bom Vamos orar pelas nossas ofertas Então Aleluia Nós temos aí as contas bancárias Tá bom Então pega aí Faça aí a sua transferência Utiliza aí Pix PicPay Nome de Jesus Amém Deus tem uma benção Para você na sua vida financeira também Não se esqueça Escute a Deus O Senhor fala assim ó Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento da minha casa E faça a prova de mim Se eu não vou abrir as janelas do céu E derramar sobre você uma benção tal Aleluia Benção tal Que vai adivinhar a maior abastança sobre a sua vida Deus é assim Ele vem do tal Você nem esperava Você fala Meu Deus É a benção de Deus Sobre a sua vida Amém Glória a Deus Vamos orar em nome de Jesus Senhor Nós te agradecemos Obrigado Pai Por cada semente Obrigado Senhor Por cada dizimista Obrigado Senhor Por cada um Que está no voto Sim Senhor Da compra dessas cadeiras Obrigado Senhor Pela fidelidade Dos teus filhos O Senhor Que não deve nada a ninguém Mas as promessas da sua palavra Eu creio que já estão sendo liberadas E alcançarão A casa O trabalho Os negócios Os projetos Os sonhos Dos teus filhos Multiplique e abençoa Pai 30, 60, 100 vezes mais Sobre a vida de cada um Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Deus te abençoe Em nome de Jesus Tenha um contínuo de semana Abençoado Em nome de Jesus Que o grande amor de Deus Que a graça de Jesus Comunhão do Espírito Santo Seja hoje e sempre conosco Em nome de Jesus Dança Pantufa Hoje eu creio Minha sorte irá mudar Uma virada em mim A vida vai rolar Este é o dia da promessa se cumprir O impossível se rendeu diante de mim Não saio daqui sem eu milagre receber Vou até o fim Vou desfrutar do seu poder Não saio daqui sem eu milagre receber Vou até o fim Vou desfrutar do seu poder Vai ser uma virada só Vai ser uma virada só Vai ser uma virada só Minha vida é mudar Vai ser uma virada só Vai ser uma mirada só, vai ser uma mirada só Minha vida é mudar Hoje eu creio minha sorte irá mudar Uma virada em mim a vida vai rolar Este é o dia da promessa se cumprir O impossível se render diante de mim Sai daqui sem ter um milagre de vencer Até o fim vou desfrutar do seu poder Sai daqui sem ter um milagre de vencer Até o fim vou desfrutar do seu poder Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida é mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida é mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida é mudar Vai ser uma mirada só, vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só, minha vida mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só Minha vida mudar Vai ser uma mirada só Vai ser uma mirada só, vai ser uma mirada só Minha vida mudar